Nesta sexta-feira tem o quadro Agora Mais, Lourinho! É isso aí! Com dicas gostosas pra combater o sedentarismo. Boa! Desta vez você vai ver que jogar vôlei é uma opção divertidíssima. Olha só! E tem um desafio pro nosso Fabrício Patalim, que é bom no vôlei e que vai enfrentar um campeão olímpico. Caraca, eu não acredito! Surpresa, é! E tem dicas muito úteis, tá? De como fazer uma horta caseira. Oba! Logo depois do encontro e a gente espera você!